o rl lá embaixo mano toca pra caralho mano toca demais velho vai vendo família é nós aqui no sabadão é nós só um cano porra esquece deixar aquele like favorito família aquele jeito menininho toca em sai da frente caralho toca pra caralho tio agora deixa ele tarado né deixa ele taradão olha lá o bagulho tá suave agora tio é nós aqui no sabadão só menino bonito vai vendo olha só menino gostoso aí ó tira de giro a roneteira aí olha o grão olha o grão não sei vamos esperar ele né moleque esperar ele aqui né tio vai vicky faz manobra aí tio tá voltando caralho toca pra caralho toca pra caralho vai achando tio pegou certinho agora caralho hein mano você ta tocando pra caralho hein agora pega certinho essa co ta que pariu vamos postar que eu quero ver pegou o rl ali tio pegou tirado no fundo pegou pegou o caralho vamos ver que ele ia explorar isso prazer que pariu tio to com o coração na mão vai tomar no cu tem que pôr na gopro aí pra afinar fazer uns vidinhos pega o capacete lá ela derram muito mano ela chama atenção todo mundo sai pra orar e chama por isso é eu já me levou de primeira aqui a gente jogou segunda é só que ela não subiu puta tio olha o carro olha o carro vamos tirar a motora caralho hein tio toca pra caralho toma no cu ah é isso ai família tamo junto certo mano é nós aqui no sabadão certo moleque trabalhando e recebendo o resto dos mano tamo junto se puder da aquele like favorito pra nós ajuda bastante caralho toca pra caralho hein pariu toca muito até o próximo episódio tchau 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 tchau